Bom dia, pessoal. Eu não queria estar aqui fomentando uma fofoca, mas eu senti a necessidade de esclarecer um mal-entendido. Então vamos hablar. Olha, eu jamais vou querer dar em cima de uma pessoa que tem um relacionamento. Eu não tenho o menor interesse, o menor necessidade, e eu acho o traje. O que aconteceu foi... Sabe quando você tá de bobeira no Instagram e vai entrando em perfis e nos stories de pessoas que você nem segue? Não? Pois bem, isso aconteceu comigo, acontece. E eu vi uma foto linda nos stories da Eslovênia, que eu não conhecia, não sabia que namorava, e respondia o story com a palavra gata. E só. Eu não fiquei dando em cima, eu não pedi telefone, eu não pedi um cóndor, eu não sufoquei, eu não insisti. Eu achei que tinha apenas elogiado uma pessoa que eu achei gata. Então eu peço mil desculpas ao casal Lucas e Eslovênia, que se sentiram ofendidos. Inclusive, assim que saiu a primeira notinha de fofoca, eu imediatamente achei o perfil do Lucas e mandei treinos pra ele, que ele ainda não visualizou. Mas lá eu expliquei a situação, pedi desculpas, eu não sabia que eles namoravam, eu não tenho obrigação em saber. Mas se ofendeu a ponto dele expor uma situação sem me procurar, sem me conhecer e achar que eu fui um mau caráter e que o que é meu tá guardado. Cruzes. Olha, com toda a minha sinceridade, eu peço desculpas ao casal gato. Sim, Lucas, você é um gatão também. Desejo toda a felicidade do mundo ao casal e proponho um exercício a todos. O mundo tá sedento por julgamentos e conclusões imediatistas violentas. Vamos tentar um olhar mais empático e amoroso em relação a nós mesmos e aos outros. Nada tem apenas um ponto de vista.